E a esposa deles trata até melhor, os meus netos, melhor do que a própria mãe. Então, assim, eu acho que foi uma questão, quando eles gostam, né? Agora eles têm que dar autonomia para ela, né? Para poder conversar, repreender, né? É verdade. Então, isso tem que ser muito bem conversado, assim, bem ajustado, porque não somente no ímpico da paixão, né? Mas tem que conversar bastante e eu acho que ela deve tentar, sim. Tá certo. Obrigado, querida. Bom dia. Vamos à outra linha. Alô, bom dia. Quem fala? São 9 horas e 37... Oi, querida. Me diz uma coisa, você está percebendo o placar, está ficando apertado, né? E aí, você vai ficar de que lado? Contra ou a favor? Eu acho que primeiramente ela tem que conhecer essas crianças, né? E manter um contato com ela para poder ela ir conviver com essas crianças. É verdade. Porque não é fácil, né? Não. Ele já saiu de um relacionamento, a própria mãe abandonada. Então, para ela ir morar com essas crianças, ela tem que ter contato com elas antes de ir morar com elas. É uma situação muito difícil, mas eu acho que ela deve tentar. Podia fazer uma experiência de algum tempo, né? É, uma experiência, é. Sem um compromisso fechado ainda. Ela começa a passar um dia e vai vendo como é que as crianças, a aceitação dessas crianças com ela. Porque se ela vir que não vai dar para ela e ficar com as crianças para depois, mas tudo ia, porque acontece muito, viu? É, né? O meu marido foi vítima disso. Foi? Quando a mãe dele morreu, o pai dele arranjou uma pessoa que batia nele, nele e no irmão, e dizia ameaçava mais. Era o quê? Ainda ameaçava que se ele contasse para ele quando chegasse, aí no outro dia apanhava mais. Puxa vida. Né? Então, é uma situação muito difícil. Ela tem que ter um contato com essas crianças antes de ir morar com ele. E eu acho também que ele está procurando mais um refúgio, uma babá, uma pessoa para cuidar das crianças do que propriamente o amor dele por ela. É, você tocou num assunto muito importante. Ela precisa ver realmente qual é o sentimento que ele tem por ela, né? Por ela. Com certeza. Pode ser mais um refúgio, né? É verdade. Então, ela, ela, eu acho que o coração dela vai ser o guia dela. Tá certo. Ela vai fazer o que o coração dela está mandando, não ir no impulso de tomar uma atitude sem ter uma experiência. Obrigado, querida. Um abraço para a extremóis, né, Duarte? Ah, extremóis, querida extremóis, um abraço para vocês aí, tá? Obrigada. Muito obrigado. Olha, é, ela falou aí num, 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 num caso que a mulher, a madracha batia nos enteados. Eu acho que a tremora deu uma covardia bater em criança, ainda mais quando a criança não é sua, né? A criança já vai morar numa outra casa, num outro ambiente. É, é, é uma covardia tremenda. O que nós, o que nós aprendemos hoje nesse quadro, estamos aprendendo, né? Você pode continuar ligando, 40, 0, 6, 6, 1, 80 ou 40, 0, 6, 6, 1, 85. É que, esse negócio de fazer projeto de vida é um negócio muito sério. Você faz um projeto de conviver, você faz um projeto de, de, de casamento, e aí o projeto não dá certo, geralmente não dá certo. Geralmente não dá, casamento geralmente não dá certo. Você pode olhar, a idade que você tem, não importa. Você conta nos dedos um casamento que você sabe que deu certo. Esse é um projeto difícil, porque não dá certo, aí fica um para um lado, outro para o outro, filho para um lado, filho para o outro. Filho dependendo da boa vontade de madrasta, filho dependendo de boa vontade de padrasta. É muito complicado esse projeto de casamento, muito complicado. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Eduardo Menezes, de Capimacil. Oi, amigo. Diante do que você ouviu até agora, você vota a favor ou contra essa mulher e conviver com esse homem? Eduardo, Eduardo, eu sou, para certas coisas, extremamente radical. Não, porque tem tudo para dar errado e muito mais. Porque para ele é muito gômodo, muito bom e se ela realmente se engajar, se envolver nessa relação, para ele vai ser uma mega cena acumulada. Entendeu? Agora, para ela, eu tenho idade de ser pai e estou dando um conselho como se fosse para uma filha. Não, é uma situação muito delicada. No curso da relação, muito possivelmente haverá fissuras, contratempos. Esses meninos estão crescendo, ela corre o risco sim de ouvir, você não é minha mãe, por isso e isso e aquilo. Então, ela é uma menina nova, tem campo, tem gordura para queimar, desculpa o termo, para viver outras relações. Mano a mano, um homem solteiro, contemporâneo, enfim. Não. Bom dia, até mais. Tá certo, amigo. Obrigado pela participação. É, olha, está vencendo o não, está vencendo o não, mas um placar está apertado, viu? Esse placar pode mudar. Alô, bom dia. Quem fala? Alô. Quem fala? É comigo? Sim. Meu nome é Socorro. Oi, Socorro. Bom dia. Muito bem. Socorro, você está falando de onde? Eu falei Ponta Negra. Ponta Negra. Você vai votar contra ou a favor? Pena que eu tenho dois bons exemplos para dar com relação a esse assunto de hoje. Oi, pode ficar a vontade. Mas aí o tempo não dá, né? Não, mas pode dizer. Qual é o primeiro? O primeiro é do meu pai. Ele era viúvo, com 44 anos, 10 filhos, namorou com uma menina de 22, casou dia 22 de setembro, que fez 35 anos. Não houve um probleminha sequer, não houve nenhuma divergência. Nós somos, eu sou a mais velha desses 10 filhos, somos amicíssima da mulher. Não substituímos a nossa mãe, jamais. Puxa. É, mas somos amigas e graças a Deus ela tem, os meus sobrinhos como neto e todos que têm coragem, dão um presente a ela no dia das mães. Eu não dou porque eu não me sinto feliz em dar um presente a ela no dia das mães. Eu dou em outro dia qualquer. Sim. E não vou compreender porque eu quero dizer outro. Olha, uma cunhada minha, o marido dela o traiu e a outra mulher já tinha 3 filhos, 6, 4 e um de 5 meses. O que é que aconteceu? A mulher deixou as 3 crianças dormindo com o pai, que é o marido da minha cunhada, foi embora. E o que aconteceu? Ela ama demais esse esposo e pra não vê-lo sofrer, criou as crianças até hoje. E um ela está batalhando na justiça pra resistir como filha de tanto amor que ela tem. Puxa. Pois é. Então você... Eu vou lhe dizer o seguinte, se eles se amam, o amor verdadeiro fala mais alto. Tá certo. Vai em frente, meu amor. Obrigado, querida. Se não te peço, tudo bem. Tá aí. Um voto muito seguro a favor de você ir morar com esse homem, viu? Você de 26 anos, que eu não estou querendo dizer seu nome. Alô, bom dia. Alô, quem fala? É o Noé. Oi, amigo. E então, você vota a favor ou contra? Eu voto contra, porque eu tenho um caso com meu filho, que passou, que arrumou uma companheira que tinha um casal de filhos e toda vez que ele ia falar com um casal, com um rapaz, que o menino é mais elevado do que a irmã. A irmã é mais sossegada. E ele não aceitava ele chamar a atenção dele. Então, o que ele fez? Relaxou e deixou ele à vontade. Tá? Por quê? O trabalho do... Ele saia pro trabalho. Quando chegava pro trabalho, tinha queixa, tinha um monte de problema. E ele foi sentando a cabeça. Já tava envolvendo o trabalho dele. De ele estar com depressão. Aí ele disse, olha, eu vou ter que deixar a vontade. E ele agora tá vivendo bem com a mãe dos meninos. E o passo é esse. É não esquentar a cabeça, porque ele assumiu a mãe do menino. E não foi esse compromisso de esquentar a cabeça com um filho que já era de outro pai, né? Então você diz o que pra essa moça? Eu digo a ela que procure uma pessoa que seja mais ou menos com três anos da idade dela e vá viver uma vida no começo. E não pegar essa responsabilidade. Como a senhora falou, que ele não vai... As crianças não vão obedecer quando ela for chamar a atenção pelo erro que eles fizeram. Entendeu? Sim. Aí ele tem que... Ela tem que arrumar uma pessoa com a diferença de três anos... Tá certo, amigo. Obrigado, senhor. Esse aí votou não, votou não. Vamos à outra linha. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? Duarte Minerva. Oi, Minerva. Você vai votar contra ou a favor? Duarte, é o seguinte. É... Eu fui madrasta, criei meu filho com padrasto e graças a Deus eu me dei muito bem com minha enfiada. O meu marido também, 20 anos que eu estou desfavada também, meu marido terminou de criar meu filho, já criamos dois netos meus e graças a Deus nós nos damos muito bem. Eu só falo essa moça o seguinte, depende da criação, da educação que esse pai oferece a esses filhos, do morado que ele tem pra esses filhos, porque a gente tem ambos os sexos ou uma mulher tem família que vai se casar, a gente tem que preparar nosso filho pra que ele haja com respeito com aquela pessoa que vai assumir. Se ele preparou esse filho, prepara esse tipo de educação pra esse filho, respeitar essa próxima madrasta, essa próxima pessoa que vai cuidar dele, então eu digo a ela que ela vai em frente e que seja feliz. Se não der certo, pronto. Tá certo, querida. Obrigado pela sua participação. Ainda placar apertado. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Luiz do Natal. Amigo, e você vai votar a favor ou contra? Eduardo, eu vou votar contra e vamos dizer por quê. Assim, a princípio, se ela for morar com essa pessoa, ela tá indo pela pessoa, não pelos filhos, a princípio, né? E essa luta não é dela, ela não tem filhos, ela é nova, ainda, se ela fosse uma pessoa que tivesse filhos também, aí juntava os filhos dele e a responsabilidade ia ser dividida, mas aí ela tá assumindo uma luta que a princípio não é dela. Tá certo, amigo. Obrigado pela sua opinião, tá? Alô, bom dia. Alô. Quem fala? Duarte? Oi, bom dia, Duarte. Alô? Oi, pode falar, querida. Duarte, é Francisca, que é da Quinta. Duarte, eu acho que esse relacionamento também não vai dar certo, porque casamento já é difícil, se tem filho, imagina com filhos que não são dela. Então, eu acho que é muito complicado. Tá certo, Francisca. Bom dia pra vocês aí, das Quintas, tá? Parece que vai vencer ou não, parece que você, minha amiga, vai ter que esperar um pouco uma outra pessoa na sua vida, que já não vinha com uma bagagem tão difícil. porque não é brincadeira não, o homem tá saindo de uma relação traumática, em que a mulher não fez questão de levar os filhos. O homem não consegue trabalhar direito, pensando nos filhos de casa, cuidados por terceiros, é muita responsabilidade pra você. Eu acho que vai vencer, já tá vencendo aqui, né? Eu vou tentar aqui mais umas duas ou três, mas eu acho que já não há mais como inverter o placar. Alô? Oi. Quem fala? É Carlos Candelária. Muito bem. E você, vota a rua ou contra? A favor. A favor. Eu acho que o amor supera tudo. Uhum. E eu tô passando por isso, e eu tenho já as luzes e vou conseguir. Você tá passando pelo que, exatamente? Não, é diferente. Eu estou me separando. Sim, tá separando. Eu tô morando com o pai do meu filho, por causa do meu filho, porque ele chora muito. Mas, assim, ele tem que seguir a vida dele e ele tem que seguir a minha. Qual é a idade do seu filho? Dez anos. Dez anos? Ah, o seu filho é muito apegado ao pai e está com o pai. É, o pai dele vai estar com outra pessoa. Mas você vai deixar ele com o pai ou depois você vai tentar trazer pra você? Só comigo, ele só quer ficar comigo. Ah, quer ficar com você. É. Sim. Entendi. Então você acha que daria certo? Eu acho que eles vão conseguir com os preços. Tá certo. Olha, obrigado pela sua participação. Tá, obrigado. E Deus dê força pra você superar aí esse momento que você tá passando, viu? É um ditado que diz que cada um sabe de si. É a mais pura verdade. Ela tá vivendo um drama parecido. Tá separando o filho, tem 10 anos. E o marido dela, o ex-marido, já está com outra pessoa. Alô? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Olá. É, a Sendina de Sanamirim. Oi, a Sendina. Tudo bem com você? Me diz, Moisa. Sim ou não? É sim. Eles se amam, é sim. Porque eu já conheci, eu já conheci viúva que criou os filhos dos outros. Ela, eles amavam ela. Eu tenho sido o amor que ela vai dar para as crianças. Ela tem que dar mais amor do que a mãe. Tem que ser ele, passar um dia, dois com ele, já conhecendo. Mas se ela, se eles se amam, ela tem que ir às vezes. Tá certo, querida. Obrigado. Eu acho que ela tem que mandar um alô para a minha filhada, posso? Pode, sim. A Chifonete da Silva, que mora em Santarém. Santarém, um abraço pessoal de Santarém. Ela é por sua também. Obrigado, um beijo para ela, viu? Obrigado, digo eu. Até logo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Francisca. Francisca, sim ou não? Eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho. Eu acho que não tinha que mandar. Bom, minha querida, sua ligação está meio engasgada. Eu não vou poder atendê-la, mas eu quero que você me ligue amanhã de novo. Ô, minha querida, você que mandou a história, tem 26 anos e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. O resultado foi quase parelho, quase empate. Sabe o que significa isso? Essa decisão é sua. Os ouvintes não tiveram assim uma certeza absoluta, nem para sim, nem para não. Houve uma dúvida na audiência. E é muito difícil. Então, eu só peço a Deus que o que você decidir, seja para o seu bem. Está certo? Esteja certa de uma coisa. Conviver com um homem que já traz três crianças para dentro de casa, não é brincadeira. As possibilidades de não dar certo são muitas. Mas faça aquilo que o seu coração está mandando. É só o que eu posso te dizer. E amanhã nós voltamos com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Rádio Globo. Estamos apresentando... Com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé. Não é promoção. É medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos. Cuidado do coração. Não tem idade. Manhã tá novo. Manhã tá novo. CYJ 590. 640 KHz. Natal. Já tentou de todas as formas vender o seu carro e nada? Anuncia onde tem de tudo. No Classificados Tribuna. O mais líquido. O mais acessado do Estado. Quer mais motivos? É facinho de anunciar. É simples de vender. Tem mais de 60 mil acessos diários. Uma coisa é certa. Seu carro ganha a visibilidade que merece. De um grande jornal. 406-6161. Ou acesse tribunadonorte.com.br. Vai Juvenal! Tá ficando bonito! É isso aí, meu querido! Você é demais! Chefe, menos. Assim nem minha mãe. Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa. A melhor rede médica do Estado. Comensalidades que cabem no seu bolso. E qualidade de vida aos seus colaboradores. Unimed Natal TME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Ligue 3220-6200. Rádio Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Você é a Globo. Oferecimento. Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé. Não é promoção. É medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos. É o coração. Não tem idade. Manhã da Globo. Manhã da Globo. CYJ 590. 640 Kilohertz. Natal. Rádio Globo. Uma imagem vale mais que mil palavras. Mas não conta a tua verdade. Não mostra a razão dos acontecimentos. Não revela porquês. Nem explica fatos. Para entender melhor esse mundo. Só mesmo lendo. Principalmente se pretendemos mudá-lo. Assine e leia Tribuna do Norte. Um grande jornal. 4006-6111. Vai Juvenal! Tá ficando bonito! É isso aí, meu querido! Você é demais! Chefe. Menos. Assim nem minha mãe. Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa. A melhor rede médica do Estado. Comensalidades que cabem no seu bolso. E qualidade de vida aos seus colaboradores. Unimed Natal. TME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Ligue 3220. Ligue 3220. Voltamos a apresentar... Com Duarte Júnior. Bom dia! Na Rádio Globo! Drogaria Santa Fé. Tem medicamentos mais baratos? Precisou? É só ligar. Você que mora na Zona Norte pode comprar genérico mais barato no 3661-2525. 3661-2525. Vamos ao Globo no ar! Rádio Globo no ar! Oferecimento Coristina D. Coristina D. Cuida de você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Rádio Globo. Notícia! No horário de Brasília, 11 horas. A maioria dos brasileiros endividados é casada ou vive em união estável. O Globo no ar! O sistema cantareira que abastece os municípios da Grande São Paulo opera hoje com 11,9% da sua capacidade total. Uma queda de 0,2% em relação ao volume de domingo. Nem mesmo a chuva que atingiu o manancial no final de semana conseguiu evitar a queda no nível do reservatório. No período, choveu o equivalente a 15 dias na comparação com as precipitações registradas no mês anterior. Um empresário de 53 anos morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto numa das avenidas mais movimentadas na Zona Sul de São Paulo. Ele foi encontrado ferido na cabeça embaixo da própria moto e chegou a ser socorrido por bombeiros, mas não resistiu. O empresário José Valmir Otávio, do nascimento, de 53 anos, foi baleado na cabeça na avenida Washington Luiz. No local, em frente a um posto desativado, policiais militares encontraram a vítima caída e com as pernas embaixo de sua moto. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia não encontrou nenhuma testemunha próxima ao local do crime. O caso foi registrado no 11º DP como roubo seguido de morte. O último balanço mensal da Secretaria de Segurança Pública, divulgado na semana passada, aponta que o número de homicídios na capital paulista cresceu 6,5% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2013. Em um ano, o total de casos subiu de 92 para 98. De São Paulo, Alana Ambrósio. Religiosos de Sabará, em Minas Gerais, vão pedir ajuda da polícia após uma série de assaltos ao santuário da cidade. Representantes da arquidiocese de Belo Horizonte vão se reunir com autoridades para definir medidas de aumento da segurança no Santuário Roça Grande, em Sabará, região metropolitana. A maioria das atividades do santuário foi suspensa por tempo indeterminado após novas ocorrências de assalto, que têm sido frequentes no local. Em uma das últimas ocorrências, os ladrões levaram uma aparelhagem de som no valor de cerca de 20 mil reais. Em outra, o padre de uma igreja próxima ficou duas horas amarrado. Os bandidos levaram objetos e 3.800 reais do cofre. Já do convicção auxiliar da arquidiocese, Dom João Justino, duas atividades religiosas estão mantidas no local. Dom João Justino afirmou que a arquidiocese não definiu se o padre vai permanecer e que ele vai ficar afastado nesta semana das atividades até as definições. A conta com o bispo, nesta semana será realizada uma reunião com autoridades. A importagem não localizou representantes da Prefeitura de Sabará e da Polícia Militar do município para comentar o assunto. De Belo Horizonte, Marcelo Martins. São Paulo registra agora a temperatura de 26 graus. Em Belo Horizonte, 25 graus. Um levantamento do Serviço Central de Proteção ao Crédito revelou que 57% das pessoas com pendências financeiras são casadas ou estão em união estável. 72% dos inadimplentes se declaram chefes de famílias na casa em que moram, sendo responsáveis pela maior parte das contas. Já os solteiros representam 32% das pessoas com nome na lista de devedores. Separados ou divorciados e viúvos somam 11% restantes na lista de pessoas endividadas. Os homens também são maioria entre os inadimplentes, representando 61%. No horário de Brasília, 11 horas e 4 minutos. Siga bem informado na Rádio Globo. Rádio Globo, ZYJ 590, 650 KHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo, Primavera. Voltamos a apresentar... Com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé. Não é promoção. É medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerontal Fitos. A atração não tem idade. São 10 horas e 5 minutos. Você que tem essa coleira, você que tem armarinho, você que tem perfumaria, você que tem uma loja em qualquer lugar do estado, mercadinho, você pode ter também esmaltes Dot, tá? Uma linha espetacular, com dezenas de cores incríveis. Então você vai ligar para revendedor exclusivo. Aqui no estado do esmalte Dot, comércio AP. Pode ligar agora, 3421-1341. 3421-1341. Esmalte Dot da cor dos seus sonhos. Agora tem futebol. Tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo. Futebol. Rádio Globo. Rádio Globo. Em cima do lance. Muito bom dia, Duarte. Um abraço para todos os amigos do Manhã da Globo. Olha, minha gente. Tivemos, sem dúvida nenhuma, um final de semana muito bom para o nosso futebol. Os nossos dois representantes no campeonato brasileiro acabaram por contar duas vitórias importantíssimas para as suas sequências na competição. O ABC teve de casa do seu torcedor. É verdade que eu confesso, esperava bem mais no estádio Mariela Masparaz para ver esse jogo do ABC contra o América. Mas, enfim, o ABC acabou fazendo o seu dever de casa, venceu o jogo por 1x0. Poderia ter sido, por uma margem de gols até maior. Quem ouviu a transmissão do Marcos Lopes, os comentários do Pedro Neto, puderam sentir isso. O ABC fez um jogo que poderia ter tido, nos 90 minutos, um placar bem mais sossegado. Bom, mas o que vale são os três pontos. Independente de ter sido 1x0, ou 5x6x0. Bom, 1x0 já deu os três pontos para o time Alvinegro, o que já dá uma tranquilidade, um sucesso maior para o time ABCdista e vai agora ter uma sequência de partidas fora de casa. Encara o Vasco da Gama no sábado e na sequência, na terça-feira, jogando contra a portuguesa no Rio de Janeiro, no Maracanã e no Canindé, na sequência. São duas partidas importantes e o ABC podendo, com 41 minutos agora, nesses dois próximos jogos, garantir a sua permanência na Série B em 2015. Eu acredito que tem o ABC todas as condições de até, novamente, diante do Vasco, conquistar um resultado positivo. A jogar no Maracanã, um campeonato e outro, deve estar lotado, é verdade, mas para mim o Vasco é um time normal, com todo o respeito que tem o Maltinho e Cruz Maldino e ao seu torcedor, amado por esse Brasil agora, a exemplo dos torcedores que tem aqui em Natal, é verdade. Mas, para mim, o Martinsilva, o Guinha Azul e o Douglas são as três principais peças desse time do Vasco que estão destoando dos demais jogadores. No mais, são jogadores normais e acho até que o ABC tem condições de fazer um grande resultado no próximo sábado, lá em São Januário. Bom, e o América, hein? O América foi a Recife e, como bem frisou o técnico Roberto Fernandes, ao contrário do que muitos esperavam, acabou derrotando todo o favorito de Santa Cruz na partilha. Fez 1x0 e teve outras oportunidades, inclusive também, de ampliar o placar, mas o que importa mesmo são os três pontos. E o América agora está ali brigando para deixar a zona de rebaixamento. Terá duas partidas seguidas dentro de casa, dentro do seu torcedor, ou seja, na sexta-feira contra o Boa e na sequência, diante do Boa e casa. Esse aí, que será um jogo de seis pontos. É trabalhar, é se preparar, o torcedor empurrar esse time, porque tem o América agora com trinta e seis pontos, a condição de, nessas duas próximas partidas, deixar a zona de rebaixamento e, aí sim, brigar para permanência na Série B. É esperar, é aguardar, porque as próximas rodadas prometem ser de fortes emoções. Tá bom? Assim, Luarte. Logo mais, 11h30 tem o Globo Esportivo, primeira edição, com o Ricardo Silva comandando todo o time da Globo, destacando essa rodada do Campeonato Brasileiro. Vem rodar o seguinte, vem Copa do Brasil, Brasileirão, Série A, ontem, enfim, tudo isso no Globo Esportivo, primeira edição. Eu volto amanhã, aqui no Manhã da Globo, em cima do Brasil. Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade, você precisando de genérico, prefira comprar mais barato. E aí, você tem que lembrar do telefone da Santa Fé, 3201-2525, 3201-2525. E agora, para você que nasceu, em 3 de novembro, vem aí o dia em que você nasceu. As mulheres nascidas nesse dia são grandes lutadoras, possuem vigor e resistência para aguentarem as difíceis batalhas da vida. São extremamente competitivas e esforçadas. Quando não estão contestando os outros, estão lutando pela própria realização e objetivos pessoais, mas não gostam e não sabem perder. A insatisfação é o seu estado natural e organizar as coisas no trabalho, em casa e na sociedade é uma missão. Os homens nascidos nesse dia não gostam de fazer nada correndo, podendo dar aos outros a impressão de estarem adiando uma decisão, mas na verdade permanecem concentrados, aguardando o momento exato de agir. São charmosos, simpáticos, extrovertidos e fazem rapidamente amizade com outras pessoas. São grandes anfitriões, amigos e familiares se congregam em sua casa, deleitando-se com sua hospitalidade e o clima alegre da sua casa. O anjo de hoje é invocado contra as doenças e as maldades. Ele facilita sempre a escolha do melhor caminho ou oportunidade. Quem é influenciado por ele tem facilidade nos negócios, dedicação na família, tem um coração cheio de bondade e de compreensão. Parabéns para a Hermínia, em Capimacio. Aniversário e antes de hoje, muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns para você, Globo. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Atendendo a pedidos, voltarei a falar sobre a dieta contra a depressão. É impressionante o quanto a depressão cresceu no mundo inteiro nos últimos anos. O ser humano precisava rever seus conceitos, precisava não, precisa, para tentar descobrir como é que o mundo, logo agora, logo agora, que o mundo tem um conforto como nunca teve antes. O mundo está depressivo. Quantas coisas o homem hoje resolve, o ser humano resolve, que não resolvia antes. Inclusive, uma coisa muito importante, que é a capacidade de viver mais. Nunca, a não ser naquelas histórias, os matusaléns da vida, lá na origem, que teriam vivido centenas de anos, mas aí eu tenho dúvidas, porque eu não sei como é que se contava o tempo antigamente, né? É preciso saber. Eu não posso dizer assim, fulano viveu mil anos. Eu tenho que saber quantas horas tinha um dia naquela época para dizer mil anos. Mas, tirando os matusaléns da vida, o ser humano nunca viveu tanto como pode viver hoje. E a depressão é um transtorno mental bastante comum atualmente. O Ministério da Saúde estima, na América Latina, dezenas de milhões de pessoas que sofrem doenças. Aqui falaram 24 milhões, esse número eu desconsidero, porque quantas pessoas estão agora me ouvindo com depressão e não declaram isso para o médico? Quer dizer, como é que eu posso ter uma estatística do mal que a maioria não declara? Declara para um parente, para um familiar. Eu estou falando... Entendeu? Mas aí as pessoas me perguntam, existe uma dieta anti-depressão? Existe uma dieta que pode ajudar na depressão, durante o período depressivo? Existe. A alimentação pode ajudar a produzir mais serotonina, aumentando o bom humor e ajudando no combate à depressão. Mas vale lembrar que ela não substitui o tratamento da doença. Com a intervenção medicamentosa e terapia. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você montar aí um cardápio e dizer, pronto, agora vou resolver minha depressão. Não. O cardápio ajuda. Há uma alimentação específica que ajuda, por conta da serotonina. Mas o tratamento você tem que fazer. Então vamos lá. Castanha do Pará. Nozes e amêndoas. Por quê? Porque são ricas em selênio. Um poderoso agente antioxidante. Que colaboram para a melhoria dos sintomas de depressão, auxiliando na redução do estresse. As quantidades diárias recomendadas são 2 a 3 unidades de castanha do Pará, ou 5 unidades de nozes, ou 10 a 12 unidades de amêndoas. Mas também dá para fazer um mix saboroso dessas oleaginosas. Vamos aqui com mais um alimento importante. Eu queria que você anotasse, você que tem quadros de depressão, porque se você ficar sempre aqui com esses alimentos, vai ajudar muito você, com certeza. Repito, não vai tirar a necessidade do tratamento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas vai ajudá-lo a vencer a depressão. Você sofrerá menos. Porque a depressão provoca um sofrimento terrível. A pessoa depressiva, ela fica com preguiça até de pentear os cabelos, tomar banho, trocar de roupa. Não dá vontade de fazer nada. Leite e iogurte desnatado. Por quê? Porque eles são ótimas fontes de cálcio e é um mineral que elimina a tensão e depressão. O cálcio ajuda a reduzir e controlar o nervosismo e a irritabilidade. E ele participa também das contrações musculares, dos batimentos cardíacos e da transmissão de impulsos nervosos e regulariza a pressão arterial. Vamos aí, mais um alimento importante. Aqui para minha surpresa, eu não sabia que esse alimento era importante. para a depressão, mas você anote e faça uso dele. Aliás, dela. Melancia. Eu vou até aproveitar e fazer aqui um pacote de frutas. Melancia, abacate, mamão, banana, tangerina e limão. São conhecidos como os agentes do bom humor. Todas essas frutas são ricas em triptofano, um aminoácido que ajuda na produção da serotonina. É sempre a serotonina o negócio aí da descompensação que causa depressão, né? Então, melancia, abacate, mamão, banana, tangerina e limão. Tá? Porque são ricas em triptofano. Eu vou aqui citar também, eu vou citar também para você conviver com a depressão de uma maneira um pouco mais confortável, se é que se pode dizer assim. Eu vou citar mais duas frutas, eu separei e vou explicar por quê. Laranja e maçã. Porque elas fornecem ácido fólico, cujo consumo está associado a menor prevalência de sintomas depressivos. Além disso, por ser rica em vitamina C, a laranja promove o melhor funcionamento do sistema nervoso, que garante energia, ajuda a combater o estresse e previne a fadiga. Eu vou citar aqui mais uma dica para você que sofre de depressão ou simplesmente você está sofrendo de tristeza. Não confunda tristeza com depressão. Porque depressão dá tristeza, mas nem toda tristeza é depressão. Esse alimento é espetacular, pensa que nem todo, pena que nem todo mundo possa consumir. é o mel. Por quê? Mais uma vez, a serotonina, ele estimula a produção de serotonina. Neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Mas a questão do mel, você tem que ver se você é diabético, se você está pré-diabético. Você tem que conversar com o seu médico a respeito. Outro alimento que ajuda muito em quadros depressivos, procure consumi-los ou consumi-lo. É o ovo. Aliás, o ovo é um dos melhores alimentos da natureza. Porque contém tiamina e niacina, são vitaminas do complexo B, que colaboram com o bom humor. Se você tem colesterol alto, você tem que controlar o consumo. Não vai se exceder por causa do colesterol. Mas o ovo é também um alimento excepcional para você que luta contra a depressão. e mais aqui uma outra dica para você que está lutando contra quadros depressivos. São as carnes magras e os peixes. E aqui de novo por causa do triptofano, que ajuda no controle da depressão e melhora o humor, pois aumenta a produção de serotonina de novo. Quem tem serotonina baixa está triste. Se alegra menos. É química, é cérebro. O ser humano é uma química. Não adianta. A serotonina exerce grande influência no estado do humor, pois é capaz de reduzir a sensação de novo, diminuir o apetite, relaxar a criança e a sensação de prazer e estar para induzir e melhorar o sono. Está certo? Então faça isso e nós esperamos que você melhore da sua depressão, de um quadro depressivo, de uma quase depressão, porque a depressão ela dá sinais antes de se instalar. Está certo? E amanhã tem mais Cuidando de Você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte e Dot. O esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé. Não é promoção. É medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos. Cuidado do coração. Não tem idade. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Rádio Globo. ZYJ 590. 640 Kilohertz. Natal. Rio Grande do Norte. Rádio Globo. Primavera. Voltamos a apresentar. Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Bom dia. Na Rádio Globo. São 10 horas e 22 minutos. A Drogaria Santa Fé está credenciada na rede a que tem farmácia popular idealizada pelo Ministério da Saúde e Governo Federal que oferece aos brasileiros semelhos de graça para asma, hipertensão e diabetes através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas giriáticas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Você pega a sua receita médica da Rede Pública. Pode ser da Rede Particular também. CPF, documento com foto. Quando você chega na Santa Fé qualquer filial da Santa Fé vai ter uma lista com os remédios que você pode levar de graça e com aqueles que você pode comprar com desconto de até 90%. Então na hora de remédio de graça na hora de remédio com até 90% de desconto na hora de genérico mais barato tudo isso você lembra da Santa Fé. Tá certo? Anote aí. 3201-2525-3201-2525. Show de notícias. Mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Casal é flagrado fazendo sexo em Ponta Negra em plena praia e nem ligou quando percebeu que estava sendo filmado. O casal foi filmado sábado fazendo sexo nas areias de Ponta Negra. Um gerente de vendas que mora na região gravou o ato usando a câmera de uma parede celular. Segundo a Polícia Civil a atitude do casal caracteriza-se como crime de ato obsceno. Não houve queixa e ninguém foi preso. O vídeo que tem duração de quase 3 minutos mostra o casal abaixo do calçadão perto das pedras que foram colocadas para conter o avanço do mar. O homem e a mulher aparentemente jovens não se importam com a proximidade das pessoas que caminham pelo local. Em determinado momento da gravação é possível ver quando os dois passam perto do casal que não interrompe o ato. Ao final do vídeo o gerente mostra que também havia uma família próxima a cerca de 50 metros o que também não inibiu a relação. Eles estavam em frente a restaurantes e hotéis. Tinha muita gente tinha também uma família fazendo piquenique além de outras pessoas na área. O gerente diz que contou umas 20 pessoas por perto sem falar nas pessoas que caminhavam no calçadão quem passou por lá viu não tinha como não ver. O delegado geral da polícia civil esclarece que o ato obsceno é considerado delito incondicional ou seja é irrelevante o fato de ter sido presenciado o que não tenha ofendido o pudor de quem o viu mas é preciso haver queixa para que a polícia possa tomar providências de acordo com o artigo 233 do código penal brasileiro é crime praticado o ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público apenas três meses a um ano de prisão ou multa evidentemente ninguém vai preso e não se assustem se brevemente começarem a fazer manifestações pelo direito de transar em qualquer lugar né você pode falar assim sim mas isso é um absurdo mas você você duvidaria você duvidaria que brevemente poderemos ter caminhadas manifestações públicas em defesa de você ficar nu em qualquer lugar eu particularmente eu não duvido disso você sabe de tudo no Manhã na Globo e agora vamos viajar no tempo porque vem aí a música inesquecível do dia é um projeto chamado USA África para ajudar crianças pobres em países da África do Sul reuniu alguns anos atrás uma verdadeira constelação de astros e estrelas da música internacional essa música faz sucesso até hoje tanto é que foi pedida agora no quadro a música inesquecível do dia e ficou a dúvida se o dinheiro arrecadado com esse projeto realmente foi até aonde deveria ter ido mas polêmicas a parte é we are the world quer dizer nós somos o mundo é falando que nós precisávamos ajudar as crianças pobres que tinha gente morrendo de fome e que é nós teríamos que estender a mão para essas pessoas enfim então we are the world é o projeto chamava-se USA África né for África ou seja Estados Unidos para África né eu conto aqui vim tem mais de 20 participantes Michael Jackson Bruce Springsteen foi muita gente não dá pra lembrar todo mundo vamos ouvir daqui a pouco deixa eu chamar um intervalo daqui a pouco a gente volta estamos apresentando com Duarte Júnior oferecimento esmalte dot o esmalte que acompanha você drogaria Santa Fé não é promoção é medicamento genérico com preço baixo de verdade gerou vital fitos cuidado do coração não tem idade rádio globo ZYJ 590 640 kHz Natal Rio Grande do Norte rádio globo primavera uma imagem vale mais que mil palavras mas não conta toda a verdade não mostra a razão dos acontecimentos não revela porquês nem explica fatos para entender melhor esse mundo só mesmo lendo principalmente se pretendemos mudá-lo assine e leia Tribuna do Norte um grande jornal 4006-6111 voltamos a apresentar com Duarte Júnior são 10 horas e 30 minutos agora sim música inesquecível USA for Africa you are the world música inesquecível para você no Manhã da Globo 10 horas e 38 minutos nós voltamos daqui a pouco rádio globo estamos apresentando com Duarte Júnior são 10 horas e 40 minutos bolsa de empregos aqui tem contrato a se parar industrial na água Sanville mandar currículo para recrutamentos Sanville Ville com dois L's e um E no final arroba bol.com.br ou deixar currículo aqui na portaria da Tribuna do Norte também também uma empresa está selecionando técnico de enfermagem do trabalho para Natal informações no 085 3387 1950 prefixo 085 3387 1950 ou mandar currículo para o e-mail br.nordeste arroba e arru.com.br você encontra essas e outras oportunidades nas páginas dos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online Tribuna do Norte Online Show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo Uma notícia boa para o sexo masculino IBGE diz que está sobrando mulher no Nordeste brasileiro mas para a nossa tristeza no Rio Grande do Norte está sobrando é homem está faltando homem no Nordeste brasileiro é o que aponta a publicação estatística de gênero 2014 uma análise de resultados do Centro Temográfico 2010 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE na última sexta-feira entretanto os estados do Rio de Janeiro no Sudeste Distrito Federal no Centro-Oeste lideram a lista de localidades onde está sobrando mulher Pernambuco é o terceiro da fila e é seguido pelos nordestinos Paraíba e Alagoas já São Paulo Rio Grande do Sul Ceará e Rio Grande do Norte completa o ranking dos 10 estados brasileiros que estão com a proporção de homens e mulheres abaixo da média do país que seria 96 meninas para cada 100 rapazes no Rio de Janeiro por exemplo há 91,2 homens para cada 100 mulheres no Distrito Federal 91,6 homens para cada 100 mulheres em Pernambuco 92,7 homens para as mesmas 100 mulheres e por outro lado na região norte e no Mato Grosso eles estão a maior parte da população e os garotos estão sobrando se os rapazes se animam com um grande número de meninas em determinados estados o IBGE alerta que quando a maioria de mulheres geralmente a população também é mais velha já no caso das meninas solteiras que já estão pensando em viajar para os estados onde os homens estão sobrando o Mato Grosso é o local onde há 104,3 garotos para cada 100 meninas então o Rio Grande do Norte aqui não vai muito bem e aí tem um mapa aqui detalhando melhor a situação Rio de Janeiro 100 mulheres para cada 91 homens Pernambuco 100 mulheres para cada 92 homens Minas Gerais o placar em Minas Gerais e no Paraná está apertado lá em Minas e no Paraná 100 mulheres para cada 96,6 homens é no Mato Grosso tem mais homens do que mulher 100 mulheres para 104 homens em Rondônia tem mais homens do que mulher 103 homens para 100 mulheres Tocantins também tem mais homens do que mulher 100 mulheres para cada 103 homens é está aí então Espírito Santo 100 mulheres para cada 97 homens Naranhão 100 mulheres para cada 98 homens o placar está apertado Goiás 100 mulheres para cada 98 homens Mato Grosso do Sul 100 mulheres para cada 99 homens está praticamente em parte Amazonas também está em parte está 100 a 101 para cada 100 mulheres está sobrando um homem 100 a 101 está sobrando 71 está aí então dados para quem gole gosta desse tipo de curiosidade dados do IBGE sobre a população os dois gêneros no Brasil e alguns estados realmente com um número de homens maior do que o número de mulheres esse é um recurso da natureza para a perpetuação da espécie em toda a história da humanidade as mulheres sempre foram tiveram uma maioria em números absolutos porque no Rio Grande do Norte nós temos 100 mulheres para 95 homens no Rio Grande do Norte ainda está ganhando aí com 5 mas é um recurso da natureza para ajudar na perpetuação da espécie na verdade quem gera é a mulher é preciso o útero então a natureza a natureza sabiamente determina uma quantidade maior do sexo feminino você veja que há uma ciência no universo isso não é por acaso tudo tem um sentido nós votamos daqui a pouco no Manhã da Globo Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior São 10 horas e 50 minutos na Globo São notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo Aliás de só lembrar de novo o Enem final de semana não esqueça horário de verão tá não vai chegar atrasado é horário oficial do Brasil mas aqui o mundo possui 35 milhões de escravos modernos dados inéditos da Fundação Internacional Walk Free que revelam que cerca de 35 milhões de pessoas são mantidas em situação de escravidão no mundo é em soma de escravidão estão o tráfico de pessoas o trabalho infantil a exploração sexual o recrutamento de pessoas para conflitos armados e o trabalho forçado em condições degradantes com extensas jornadas sobre coerção violência ameaça ou dívida fraudulenta os humanos de trabalhadores forçados estão na Ásia região do Pacífico aí eu faço uma pergunta a você que está me acompanhando agora ao vivo no Manhã da Globo ser mandado para a guerra à força seria uma forma de escravidão? reflita e responda você está no auge da sua idade da sua juventude está estudando aí de repente uma guerra ou como os Estados Unidos fazem mesmo lá ensinam a guerra os americanos o governo americano gosta de promover e participar da guerra dos outros ou criar guerras a invasão do Iraque Vietnã o pessoal mais novo não sabe o que foi a guerra do Vietnã uma geração de jovens americanos tombou nos campos no Vietnã os americanos pensaram uma coisa e foi outra então mandar um jovem à guerra para que ele provavelmente morra lá em defesa de uma causa que ele nem sabe o que é será que não é uma forma de escravidão também então fico falando aqui de escravidão no trabalho da canta é escravidão escravidão é trabalho infantil prostituição enfim mas eu me pergunto você ser mandado para a guerra sem você querer ir deixando sua família no desespero esperando somente a notícia é ou não é uma forma de escravidão no mundo moderno já que aqui a matéria diz que 35 milhões de escravos modernos o que não é aquele escravo que vinha da África acorrentado nos navios é um escravo que tem uma uma pretensa liberdade será que o mundo será que o mundo nunca foi será que o mundo não foi sempre assim e sempre será será que nós não temos um valor e uma medida e por esse valor e por essa medida que temos o sistema define se você é escravo ou você promove ou você promove a escravidão será que nós não temos um valor estético será que nós temos um valor de idade será que não temos um valor de conteúdo intelectual e que isso aí chega o sistema com um gabarito e diz olha a sua nota aqui é 4 você vai ser escravizado você vai trabalhar num emprego pesado e você vai ganhar somente o suficiente pra você comer o camarada que trabalha numa pedreira e que no final do mês ele recebe um salário mínimo ele está se matando pra conseguir o que não dá nem pra ele comer vocês concordam comigo? será que não é escravidão você trabalhar o mês inteiro carregando um caminhão de areia carregando caminhão de tijolo pra receber 700 reais por mês e que mal dá pra você comer o suficiente pra se realimentar do gasto que você tem de energia não é? então essa história devia dizer que a escravidão é só essa que colocaram aqui na pesquisa eu tenho minhas dúvidas você trabalhar o dia inteiro sentado em pé na porta de uma loja sem poder nem ir no banheiro tem um horário pra você ir eu estou dizendo assim você não tem a liberdade dizer olha vou no banheiro duas vezes pode uma eu não sei escravidão é uma palavra muito pesada e escravidão geralmente a gente lembra da escravidão aquela escravidão que era convencional de que você vendia um ser humano porque o ser humano era preto pobre e ele vinha geralmente da afro para o país o Brasil tem uma mancha na sua história terrível o Brasil foi um dos países do mundo que mais exportaram escravos entendeu é que aqui chegavam e trabalhavam até morrer sem ter direito a absolutamente nada você as escravas não tinha direito nem de engravidar vocês estão lembrados da lei do vento livre era uma lei que dava direito as escravas engravidarem então a que ponto nós chegamos a que ponto chegou a humanidade proibir uma mulher de usar o seu útero porque se usasse ela ia passar nove meses grávida depois ia ter o bebê ia ser despesa por dono do engenho por dono do escravo e enfim e ela ia passar um tempo sem poder trabalhar a escrava nasceu para trabalhar ela nasceu para sonhar para casar para ter filho ela não nasceu nem para pensar era proibida até pensar se alguém soubesse que tinha um escravo pensando mandava matar se ela está pensando aí vai que ele pensa alguma besteira então a escravidão nunca será realmente extinta porque está na natureza escravizar ou aceitar a escravidão tem tem coisas que fazem parte da nossa natureza não foi José das Quantas que inventou não foi ninguém que inventou e a lei do vento livre foi instituída a princesa imperial regente é eu estou até aqui com o texto faz saber pá 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 o imperador o senhor Dom Pedro segundo faz saber a todos os cidadãos do império que a assembleia geral decretou e sancionou a seguinte lei os filhos de mulher escrava que nasceram no império desde a data dessa lei serão considerados de condição livre olha só que bonito né vamos ao globo no ar Rádio Globo Notícia Globo Rádio Globo ZYJ 590 640 KHz Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo Primavera Tempo Bom Mundo Melhor Com Rosana Jatobar Oi pessoal bom dia olha só que iniciativa maravilhosa a empresa Unilever criou uma campanha para estimular a reciclagem de embalagens é a seda recarga natural você pode trocar qualquer embalagem descartável de shampoo de qualquer marca por bônus para celular a empresa instalou uma máquina especial na estação república do metrô que fica em São Paulo e funciona como um posto de reciclagem o bônus de recarga está liberado para as operadoras TIM Oi Claro ou Vivo esta campanha também tem o apoio da WWF Brasil uma ONG que faz parte de uma das maiores redes de conservação da natureza e atua em mais de 100 países ajudando cerca de 5 milhões de pessoas parabéns a todos os criadores da campanha de troca de embalagem de shampoo por bônus para celular quando o consumidor recebe um benefício a consciência aumenta amanhã eu estou de volta com outras novidades até lá tempo bom mundo melhor com Rosana Jatobar voltamos a apresentar com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot o esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé não é promoção é medicamento genérico com preço baixo de verdade Gerovital Fitos cuidar do coração não tem idade São 11 horas e 5 minutos na Globo o Vital 500 é um produto testado aprovado tem registro no Ministério da Saúde está à venda aqui em Natal há mais de 10 anos é um produto de qualidade de eficiência comprovada o Vital 500 vai lhe proporcionar mais qualidade de vida bem estar porque ele faz uma verdadeira limpeza no seu sistema circulatório o Vital 500 retira as impurezas as toxinas do sangue desentope veias elimina placas de gordura nas artérias ajuda a regularizar as taxas do diabetes do colesterol do triglicérides controla a pressão arterial evita infarto evita AVC ajuda a diminuir o inchaço nos pés nas mãos nas pernas elimina varizes ativa a memória e protege o coração das doenças da má circulação do sangue então num só produto Vital 500 você tem todos esses benefícios e pra conseguir é fácil porque não precisa você mandar buscar não é pela internet nem nada é um telefone fixo daqui mesmo de Natal ok? ligue 3213 2490 e saiba como adquirir o seu vou repetir 3213 2490 o pessoal está querendo informações sobre os empregos temporários olha quem mais vai empregar nesse fim de ano são os shopping centers tá? e geralmente na administração dos shoppings é o lugar pra você deixar seu currículo então Natal Shopping Center Cidade Jardim Norte Shopping Midway todos eles vão contratar e fica sempre aquela expectativa né se você tiver um bom desempenho e a empresa estiver precisando a loja principalmente a loja estiver precisando você vai ser contratado né de uma maneira definitiva ou pelo menos por um período maior agora eu tenho eu estava lendo aqui eles estão dando preferência ao chamado funcionário proativo proativo e o que é ser um trabalhador o que é ser um funcionário proativo é aquele que demonstra desenvoltura e evidentemente também interesse em resolver problemas que não estão combinados na sua alçada não são da sua competência a princípio você foi contratada para ser vendedora numa loja então você vai fazer o que você vai vender mas você percebe que uma determinada prateleira não está muito conveniente um determinado equipamento da loja não está muito bem colocado está dificultando a passagem da pessoa e você vai lá e tenta resolver né aí o dono da loja o gerente diz muito bem gostei você é uma funcionária proativa você se preocupou com algo que não tinha nada a ver com você e você demonstrou um um bom desempenho né fazendo algo que você não estava a princípio determinado a fazer então inventaram agora está muito na moda esse negócio você é proativo o problema é o seguinte é a única maneira de saber se você é proativo é depois que contratar você a não ser que você traga de empregos anteriores uma recomendação de que você é um bom funcionário inclusive que você é proativo se você consegue colocar no seu currículo uma referência dessas aí já lhe ajuda muito né mas aí você tem que ter sido realmente um proativo no emprego anterior para poder você merecer né esse esse benefício de de já ser recomendado como um funcionário proativo e apesar de ser proibido pelo menos a lei é uma pessoa sabia você pode ser processado se você pedir uma pessoa que tenha boa aparência porque você está pela lógica discriminando aquele que não teria boa aparência mas apesar disso não está específico não está claro no papel na prática isso acontece né aquelas pessoas que têm uma melhor aparência elas são contratadas com mais facilidade ganham mais do que aquelas que não têm uma boa aparência quem quem quiser dizer que não é assim diga quem quiser dizer que em alguma cidade em algum estado não existe isso mas eu não acredito nisso eu acredito que realmente o ser humano é por natureza um ser preconceituoso e o camarada acha que uma moça mais bonita na porta da sua loja vai chamar mais atenção do que uma moça que não tenha um bom capital estético né um capital estético elevado como se diz de uma maneira mais fina né então se você nasceu com boa aparência você devia agradecer a papai do céu todo dia se você ainda é jovem você tem que pedir a papai do céu que mantenha você jovem mas como como não é possível então você tem que pedir a papai do céu que lhe dê mais anos de vida precisamos morrer logo morrer nova então quem é novo e jovem não tem não tem como competir com você né você pode até reclamar da vida achar que isso não resolve tudo não nada resolve tudo né mas é como dinheiro dinheiro não é tudo dinheiro não traz felicidade mas quando você está doente deitado numa cama de hospital se você tiver num apartamento com ar-condicionado individual que você possa receber a família que tem televisão a cabo que tem acesso à internet a sua doença vai ser mais mais confortável a passagem pela doença do que você que está jogado na enfermaria do hospital público aqueles hospital velho que tem a janela janela tudo quebrada entrando muriçoca mosca né o quarto quente até para levar um ventilador tem que pedir licença a não sei quem né a vida com dinheiro ela é mais confortável do que a vida sem dinheiro né é porque a galera fica com essa hipocrisia de ficar dizendo chamando quem tem dinheiro de miserável eu não chamo não o que tem dinheiro provavelmente né com exceção daqueles que roubam é tem dinheiro porque foram competentes né e se é porque são bonitos e jovens problema deles é para perguntar para Deus se eu nasce bonito ou nasce feio né na próxima vez Deus faça os seres humanos todos o mesmo padrão né então é isso então quando se fala em emprego vamos ter mais ou menos mil ofertas de emprego agora novembro e dezembro aqui em natal pelo menos mil tem a rede açaí também vai contratar um bocado de gente então você tem que ter um QI razoável você tem que ter uma boa aparência para você ter mais oportunidades as suas chances serão maiores tá certo isso é inegável não adianta a pessoa vir para cá com conversa furada porque eu não acredito eu não acredito né você 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 tendo capital estético elevado você já sai na frente tem nem o que discutir e você procura a administração dos shopping centers algumas lojas colocam aquela plaquinha né estamos precisando de vendedor de caixa né essa coisa toda mas você já já a partir de hoje dia 3 alguns shoppings tem um deles que não estou lembrado qual é que só em dezembro né mas a maioria a partir de hoje já estará recebendo currículos para você ter aí um mês e meio né você não vai ser contratado hoje logo né deverá receber um telefonema em casa dizendo que você vai se apresentar para trabalhar e se você fizer a coisa direitinho se você for proativo se você for proativa você poderá ser contratado para ficar por lá por mais tempo ok você sabe de tudo no Manhã da Globo nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior são 11 horas e 18 minutos na Globo Bolsa de Oportunidades vendo Peugeot 2007 aliás 207 ano 2011 completo 9984 4000 9984 4000 vendo Costa Sedan 2013 completo 9962 1998 9962 1998 Vendo quiosque de açaí mobiliado por apenas 12.000 9700 05 9580 9700 9580 alugo casa 3 quartos sendo uma suíte garagem dos carros toda lajeada por 900 é 9983 1494 9983 1494 essas ofertas e outras você encontra também nas páginas nos classificados a Tribuna do Norte ou na TN online Tribuna do Norte online show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo um homem foi preso na noite de ontem em Macaíba no bairro Morada da Fé suspeito de estuprar uma criança uma menina de 5 anos de acordo com a polícia a mãe da garota tinha deixado os filhos trancados em casa durante a ausência da mulher um vizinho teria entrado na residência e depois saído com a criança levando-a até onde ele mora ainda segundo a polícia quando a mãe da garota chegou em casa o suspeito já havia deixado a menina na residência onde mora a mulher relatou que a sua filha estava reclamando de ardência nas partes íntimas e estava o tempo todo querendo ir ao banheiro horrorizados com o crime populares do bairro começaram a procurar o suspeito que foi detido por um morador após pular o muro de uma casa para tentar se esconder a polícia militar foi acionada e o suspeito identificado como José Maria Amâncio de Lima foi encaminhado para a delegacia de plantão em Natal e você você que é mãe eu não sei eu não sei o que essa mulher foi fazer que deixou os filhos em casa trancados por isso eu não posso descer mais comentários mas eu quero dizer no geral que você tenha muito cuidado quando você se ausentar de um local onde você deixou crianças mesmo que seja que tenha sido por extrema necessidade porque parece como diz o popular parece que o diabo atenta e numa hora dessa sempre aparece um cão um satanás para fazer o mal a uma criança de 5 anos como é que foi o caso agora você sabe de tudo no Manhã da Globo Drogaria Santa Fé tem medicamento genérico barato para você que mora em Parnamirim não gaste mais em Parnamirim ligue receba em casa não tem acréscimo alô Parnamirim um abraço para você de Parnamirim tem várias ciliares da Santa Fé em Parnamirim e tem um atendimento para você não precisar sair de casa recebe em casa genérico mais barato em Parnamirim se você ligar 3272 2525 3272 2525 esmaltes dot da cor dos seus sonhos com a linha de esmaltes dot você sempre arrasa nos looks e você pode também arrasar nas vendas aí no seu comércio ligue agora para a Comércio AAP que é o revendedor exclusivo dos esmaltes dot para todo o estado 3421 1341 3421 1341 esmaltes dot da cor dos seus sonhos show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo teto de posto de saúde na zona norte de Natal desabou parte do teto do posto de saúde do Vila Verde lá no Parque das Dunas na zona norte desabou o fato foi percebido na manhã de hoje quando os funcionários chegaram para trabalhar não se sabe o que aconteceu mas não houve feridos porque deve ter acontecido no fim de semana será que alguém tentou arrombar o posto pelo telhado mas parece que não levaram nada né então não foi isso o local atingido é no corredor dos consultórios o atendimento médico foi portanto transferido para outra área do posto de saúde e não será interrompido tá então você você que tinha consulta marcada para hoje lá no posto de saúde do Vila Verde apesar desse incidente não houve prejuízo no atendimento o forro de gesso já apresentava algumas rachaduras mas não pelo menos aparentava risco né não aparentava né então foi isso então foi o forro que desabou mas o o atendimento hoje será normal está sendo normal lá no no posto de saúde do Vila Verde no conjunto Parque das Lunas na Zona Norte você sabe de tudo no Manhã da Globo e em Parnamirim a escola é arrombada pela décima vez em um ano não é que ela foi arrombada só dez vezes ela foi arrombada pela décima vez em um ano a escola municipal Auzelina de Sena Valença em Parnamirim foi arrombada nesse fim de semana é a décima vez em um ano segundo o diretor da escola Júlio César Dantas de Araújo essa é a décima vez que a escola é arrombada somente nesse ano e dessa vez os criminosos levaram um computador e uma impressora ele disse que a escola tem apenas um sistema de segurança eletrônica mas não conta com vigilantes ele já havia solicitado a Secretaria Municipal de Educação que deixasse um vigilante na escola durante a noite e no fim de semana e a Secretaria da Educação de Parnamirim Vandimar Oliveira diz que as 65 unidades escolares possuem um sistema de segurança eletrônica que foi solicitada e aprovada de segurança armada para dez escolas da cidade a escola municipal Presidente Arthur Costa e Silva que fica no centro de Parnamirim também foi arrombada no fim de semana os criminosos entraram na Secretaria levaram um monitor os bandidos sabem que nas escolas não tem vigilância armada é sopa no mel você sabe de tudo no Manhã da Globo e se nessas duas horas e meia que eu estive aqui eu tiver conseguido fazer você feliz pelo menos por um segundo já terá valido a pena porque felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo até amanhã fui e aí